A Paz que está chegando e olha que empate de mim nas diversas ações e pessoas vêm ajudando essa data comemorativa que vem adoçar ainda mais o próximo. E claro que a Topa, a torcida organizada aqui do ART, está fazendo uma ação incrível e eu vou conversar agora com um dos membros, Guilherme Gonçalves. E aí, como vai ser a ação esse ano? Então, a Topa já é famosa por fazer várias ações e agora a gente está fazendo a ação de Páscoa, a gente está arrecadando chocolates em gerais, caixa de bis, caixa de bombom e a gente vai fazer um evento aqui, eu acho que pela URT mesmo. A gente está entrando em consciência com a diretoria para ver se a gente vai fazer a ação aqui mesmo para doar esses bombons. Além da doação, vocês estão aceitando o PIX? Sim, a gente aceita o PIX ou o ponto de arrecadação você pode trazer aqui e deixar na loja da URT também. Guilherme, outra coisa, além da Páscoa, vocês vêm fazer outras ações durante o ano? Sim, a gente sempre faz ações como campanha do agasalho, campanha de Natal, também dia das crianças. A gente já tem um legado de fazer ações de muitos anos. Guilherme, só para finalizar, como que faz para doação? A pessoa pode vir aqui? E qual que é o PIX? Para a pessoa que quiser depositar o dinheiro. As doações estão funcionando aqui na loja do URT, você pode vir, trazer, deixar ali com eles, ou também via PIX. O PIX é jessicalencar, silvacristina, arroba gmail.com. Se você quiser ver, é só pesquisar no nosso Instagram lá, poeirasoficial. Topa, torcida, aqui da URT, está sempre ajudando o próximo. E nesse ano de 2004, não é diferente. E nesse ano de 2004, não é diferente.